Muito obrigado, muito obrigado. Este é o 18º vídeo da série Guia para uma Vida Próspera e Feliz. A mente comanda tudo, comanda as nossas ações, se eu quero ir para um restaurante, cinema, eu penso antes. E principalmente ela comanda as funções digestivas, respiratórias do nosso corpo, mas não só isso, comanda todo o processo, tudo o que acontece com o nosso corpo, com a nossa saúde e com a nossa longevidade. Qual é a postura, a atitude mental que a gente tem que ter no dia a dia para ter saúde e longevidade? De onde vem essa vontade, a esperança de vida saudável e longa? Sabemos que a gente não procura uma coisa que tem certeza que não existe, você não vai num lugar, se tiver toda a certeza que aquilo não existe e não vai procurar também. Então, se eu tenho essa esperança de vida saudável é porque no íntimo eu sei que eu sou saudável. Se eu procuro melhorar, ser melhor, ser perfeito no meu dia a dia, porque eu sei que sou perfeito. Se eu fosse ser imperfeito, não iria ver o que é perfeição, estaria conformado com aquela situação. O imperfeito não enxerga o perfeito, só o perfeito consegue enxergar o imperfeito e tenta corrigir. Da mesma forma é a saúde e a longevidade, já faz parte do nosso ser, por isso que nós buscamos isso. O fato de querer ser saudável, então é porque já sabemos que somos, no íntimo, na nossa essência, sabemos que somos saudáveis. Só o saudável enxerga o que é ser não saudável. Se a pessoa, se fosse não saudável, esse estado é, o não saudável for normal, você não iria querer ser mais saudável. Acho que isso é o máximo, é o normal. Mas se procuramos ser saudável é porque somos, no íntimo, saudável. E o que fazer para ser saudável? Tudo que existe nesse mundo aqui utiliza uma matéria-prima, né? Para criar alguma coisa é preciso da matéria-prima. A semente da hipomeia, existe, dentro da semente existe a forma da flor invisível. Se você corta qualquer semente não enxerga nada. Mas se você plantar, ela vai nascer, brotar, crescer e dar flores. Para que essa ideia da hipomeia, da flor, aparecer neste mundo, eu preciso fornecer terra, raios solares, luz, água, nutrientes, etc, etc. Ou seja, as matérias-primas para todo o processo desenvolver e tudo isso leva um certo tempo. Da mesma forma, a saúde também, né? Não se consegue obter saúde só com a mentalização. Sou saudável, sou saudável, sou saudável. Você não vai ficar saudável se eu ficar falando sou rico, sou rico, sou rico. Também não. A ideia é importante, mas fornecer os meios, as condições para que o processo se desenvolva é muito importante. É como mentalizar, né? Estou com barriga cheia, estou com barriga cheia, sou saudável, saudável. É exatamente ficar só mentalizando. É como querer que apareça a flor da hipomeia sem dar a semente, a terra, a água e a luz solar. Só ficar mentalizando. Bota uma semente da hipomeia aqui na frente e fica. Apareça a flor, apareça a flor. Não vai aparecer. É a mesma coisa a saúde. Sou saudável, sou saudável. Não vai acontecer nada. Sou rico, sou rico, sou rico. E aí, né? Não vai acontecer nada. A regra básica para a saúde é a gratidão. O fundamental é agradecer, alimentar se agradecendo. Na Sey Tionoe tem a oração da refeição. É fundamental fazer isso. Mas mesmo que não faça oração fundamental, é preciso ter gratidão aos alimentos. Na mesa de refeição, além da gratidão, deve-se falar de assuntos agradáveis. Assuntos agradáveis são desagradáveis. Não tem nada a ver com gratidão. Tem que estar com gratidão. Principalmente não se deve alimentar, mantendo o sentimento de insatisfação, raiva, queixa, tristeza, temor. A assimilação dos alimentos diminui. Mesmo que a refeição em si, a matéria-prima, esteja repleto de nutrientes. A gratidão é o mais pacífico sentimento, né? A gratidão é o mais pacífico. Ou seja, o oposto da insatisfação, da queixa, da raiva, da tristeza. Ao se alimentar com gratidão, absorvemos todos os nutrientes, mesmo ingerindo alimentos sem grandes nutrientes, né? Como fazem os monges budistas, né? Monges zen budistas, eles praticamente só comem verdura, né? Coisas, capim, né? Como o boi. Capim em si tem nada, né? Mas sobrevive e vive saudável, né? Os bois gordos, na verdade, não são saudáveis, né? Os monges são saudáveis e vivem vários anos, sem ficar doente, sem ficar nada, né? O fundamental é o sentimento de gratidão. Tem uma história que a professora Teruco conta no livro dela, na época de guerra, na falta de alimento, ela se alimentava basicamente de folhas, né? Ela dizia que aproveitava tudo, folha de nabo, folha de qualquer verdura, enfim. E ela estava grávida e mesmo assim não faltou leite, né? Para a criança. E ela diz, ah, o segredo de ter bastante leite materno é comer folha, né? E essa é pura verdade, é o sentimento de gratidão, é a coisa mais importante. Não passe o dia mal-humorado, né? Isso é fundamental, né? Se passar o dia mal-humorado, você tem um... Você cansa num instante. Principalmente a pessoa diz, acordei mal-humorado, né? Então, para não acordar mal-humorado, deve mentalizar antes de dormir, né? O amor e a tranquilidade de Deus fluem em mim durante o sono, curam o cansaço e me tornam saudável. Principalmente a postura, não levar para a cama os problemas, né? Tem gente que dorme com o seu inimigo na cama, né? Leva a raiva, o rancor, fica pensando, imaginando aquela pessoa, fica até lá no... Na verdade não está numa cama, né? Está num ringue de boxe, né? Está lutando. Leva o inimigo para a cama. Mas se acordar indisposto, mal-humorado, o que ele tem que fazer, né? Tem a forma, tem que relaxar, tem que fazer mentalização Shinsokan. Mentalização Shinsokan não é fazer doença Shinsokan, né? Ah, me cura, me cura, me deixa, tira raiva, não é isso, né? Ou doença Shinsokan é mentalizar, cura, me cura, me cura, né? Ou raiva Shinsokan, né? Me tira raiva, me tira raiva. Você não consegue. Quando você está em desarmonia, com a mente desarmoniosa, você não consegue ser harmonioso, né? O que tem que fazer? O fundamental é fazer serenamente, né? O objetivo da meditação é serenamente, voltar a mente para a luz, para sintonizar com Deus, para você passar o, ter a mente natural, né? Ter o projeto da reforma do corpo natural. Fazer o canto evocativo de Deus tantas vezes quantas forem necessárias, né? Sem fazer isso, não adianta fazer Shinsokan com mente raivosa, por isso que o canto evocativo de Deus é fundamental. O professor Katsumi Tokuhisa dizia, né? Faz cem vezes, né? Até você sentir que serenou. E é isso mesmo. Tem dia que eu não consigo meditar, né? Já acorda, sei lá, com alguma coisa, uma pilha ligada. Então você tem que serenar. E eu fico mentalizando, né? Canto evocativo de Deus. Tem que tanto fazer canto, tanto quanto recitar, né? Repetir, repetir. Não sou eu que faço as obras. Não sou eu, né? Deus que vive em mim, que faz as obras. Deus que faz em mim. Aí ser serena, né? Não sou eu. Já não sou eu quem vivo. É a vida de Deus que vive. Já não sou eu quem vivo. É a vida de Deus, né? Você se desapega, solta as coisas. Solta a raiva, solta o ressentimento. Você retorna ao estado natural da mente. E aí sim você vai fazer a meditação. Durante a meditação, né? Também. Às vezes você não consegue. O que eu faço? Simplesmente mentalizo, né? Estou serenamente sentado. Amo a vida de Deus. Recebo a vida de Deus. Recebo o amor de Deus. Recebo a sabedoria de Deus. A infinita força vivificante de Deus flui, flui, né? E você recebe a paz, a serenidade. Tem que eliminar todos os sentimentos negativos. Pensamento é a força criativa. Se você pensa em coisas desagradáveis, é mesmo que criar. Quando tudo aquilo que eu sou e imagino se transforma em realidade. Mas se eu pensar coisas ruins, também, obviamente, cria coisas ruins. Essa é a questão do pensamento. Se surgem sentimentos desagradáveis, porque estão acumulados no interior da mente, pensamentos negativos do passado, né? Conscientemente você não quer, mas aflora. Por que que aflora? Por que aquilo está dentro de você? Você tem que tirar isso. Para tirar isso, tem a prática da purificação da mente, né? Que é escrever e queimar. Você não tem que ir em um local específico. Você pode fazer isso na sua casa, né? Escreve, usa um recipiente adequado ou fora de casa, não importa, no quintal. Enquanto queima, mentalize e faça a leitura da Sutra Sagrada, né? Como se com aquilo, aqueles sentimentos negativos todos que você colocou no papel está sendo queimado pela chama sagrada. E depois faça a meditação, Shinsokan, né? Mas é a meditação para você buscar a luz, buscar a sabedoria. A sabedoria que vai orientar para você retirar esse sentimento, né? Que retira a sabedoria, a luz que ilumina e apaga as ilusões, né? Os pensamentos errados do passado. Ó céus, ó vida, ó azar, né? Tem que abandonar o sentimento de autopiedade, né? Se você ficar nisso, nunca vai sair disso. A autopiedade é o pior inimigo que você pode ter dentro de você próprio. É a principal causa da dificuldade da cura, né? Porque estar doente é cômodo, né? Permite ter uma desculpa. Também, se você tem esse sentimento, você exagera, né? Ah, eu estou morrendo, né? Estou no fim, né? Exagera na expressão, na dor do problema. Isso piora ainda mais, né? Porque aquilo que você fala vai se manifestar, vai gravar. Cria dependência de remédios, né? Que é ruim. A tua força vital que tem que agir. Remédio é um complemento para dar um alívio, na verdade. Queixa, né? Porque tem autopiedade de si, sentir pena de si próprio. Queixa é intermitente. Grava mais a doença e, na verdade, autopiedade é uma autodestruição, no fundo, no fundo, né? Autodestruição. Como não tem coragem de se matar? Quer se matar lentamente. No fundo, é isso. Não se deve... Deixe dominar pela preguiça. A preguiça é uma coisa terrível, né? O corpo é preguiçoso, né? Prefere ficar inativo, né? Ficar deitado, vendo coisas bonitas, coisas alegres, comendo coisas gostosas, né? Muitas doenças não se curam, porque seu subconsciente sabe que é adoecente, pode ficar ansioso e cria desculpa para continuar inativo, né? Isso é... É muito comum, né? A pessoa... Conscientemente pensa em se curar, mas lá no fundo, no fundo, não quer se curar, porque é conveniente estar doente. Chama a atenção das pessoas, tem uma desculpa para não fazer nada, para não trabalhar, né? Tem que... Você tem que dominar essa preguiça. A atitude dos pais em relação aos filhos pequenos é muito importante por causa disso. Se os pais permitem os filhos pequenos, né? Durante a infância, fiquem acamados, deitados por qualquer mal-estar, quando adulto, eles se tornam doentios e preguiçosos, né? Porque habituou que, se estiver doente, pode ficar deitado, né? Então, é prato cheio, né? Eu estou... Estou sem vontade e não quero fazer alguma coisa, não quero enfrentar aquela situação. Cria uma doença, né? É conveniente. Deixar o ambiente, o quarto, alegre e saudável é fundamental para você manter saúde, principalmente nesse... Nesse momento que a gente está vivendo mais dentro de casa, né? Você tem que manter o quarto, a casa limpa, arejada, iluminada. Você tem que se vestir, né? Se você veste mal, você... Aquilo influencia mentalmente, né? Deixa você... Relaxado, preguiçoso, né? Então, você tem que deixar o quarto arrumado. Deixar a cama pronta para deitar, né? É ruim, né? Você já viu, já tem uma sugestão. Você já está com pouca vontade. Ver a cama já desarrumada, pronto para deitar, aí você já aproveita. É um sugestionamento. Vidro de remédio, nessas coisas, sugestionam a doença, né? Remédio, você deve esconder, né? Tem gente que deixa como se fosse troféu, né? E aí, quando vem alguém e diz, olha, está vendo? Tanto remédio que eu tenho que tomar. Isso é auto-compaixão, auto-piedade. Durante o dia, fundamental é manter-se na posição vertical, né? O corpo humano não foi feito para ficar deitado, ficar em pé. As plantas buscam a luz solar para crescerem na vertical para cima, né? Ficam na posição vertical. O homem também tem que fazer isso. Ficar deitado o dia todo provoca mais cansaço, né? Fadiga, porque você só... só alguns músculos, né? Só o das costas vai ser exigido. É pelo fato de ficar durante o dia em posição vertical que você consegue descansar durante a noite, repousar, renovar as energias, né? Se não, se você dorme... não dorme, né? Para começar, acho que não consegue dormir. Bom, não sei. Eu não consigo dormir. Se eu ficar o dia todo deitado, dormindo, né? Na noite eu não tenho sono. Cria saúde com a mente. É fundamental. É a mente que cria a saúde. Você tem que encomendar o seu projeto de saúde para a tua engenheira de manutenção. Já vimos isso no vídeo anterior. Doutor Massar Taniguti. Eu próprio compareço aos grandes seminários mesmo sentindo alguma dor física porque causaria um grande transtorno às pessoas que organizam. Isso é... acontece com os artistas, né? Você acha que um artista não tem dor de barriga, dor de dente, febre, gripe, né? Claro que tem, né? Eu próprio, né? Já dei palestras, né? Tendo doente, uma certa vez fui num local, num seminário, e eu estava com uma terrível dor de dente. Faltando uma hora para a palestra, aquilo doía, doía, doía e eu não conseguia raciocinar. A sorte que eu não era o primeiro palestrante, era o segundo. Durante a primeira palestra fiquei só mentalizando, né? Eu tenho que cumprir esse compromisso, né? As pessoas trabalharam, as pessoas que vieram aqui, eu tenho que cumprir, cumprir o compromisso. Deus, né? Por um... Uma hora, né? Tire a dor. Inacreditável, né? Mas é que, quando o primeiro palestrante foi terminando a palestra, foi... a dor de dente foi desaparecendo, quando eu fui fazer a conferência, não estava sem nenhuma dor. Desapareceu. A minha sorte é que também, depois da palestra, a dor não voltou. Mas, você cria a saúde com a tua mente. Quando estiver doença, pense na saúde, né? As novas células são criadas pela mente, pela nossa engenheira de manutenção, de acordo com o pensamento mantido na mente. Se pensar na doença, a nossa engenheira vai pensar na hora de reformar, quer que crie um corpo doentio. Tem gente que diz, todo ano, no começo do inverno, ficou gripado, se esfriar, ficou doente. Isso é uma gravação, né? Você gravou isso no subconsciente, é uma ordem. E aí, quando chega aquela época, automático, fica doente. Todo ano, no começo do inverno, ficou gripado. Eu tinha um pouco disso, né? Todo ano, no inverno, quando chegava frio, minha garganta inflamava, né? Tinha isso no subconsciente. Depois, quando eu tirei, quando eu consegui tirar, através dos ensinamentos do Dr. Massartaniguchi, me curei. A condição essencial para ter saúde está na nossa mente, na nossa força mental, né? A principal condição para manter a saúde e chegar à longevidade é ter a convicção inabalável de que eu sou vida, né? Que a vida do ser humano vem de Deus. É autônomo, livre, perfeito, né? E não é vulnerável ao frio, ao calor, ao inverno, ao verão, não é vulnerável à mudança de clima, alimentação, não pode ser tão tão imperfeita ao ponto de ser tão suscetível às mudanças da natureza. Todos os animais convivem, né? Existem animais, né? Ou até pessoas que convivem na temperatura menos 30 graus, menos 40 graus, né? e sobrevivem, né? O fundamental é não ser escravo do medo, da preocupação. Você tem que ser dono do seu corpo. Você é dono do seu corpo. Você é o comandante, mas para ser comandante você tem que comandar. Você tem que mandar, mas tem outro jeito. Se o corpo pedir para descansar, ficar escondido, você não tem não bem ouvido, né? Você é eu que mando. Você tem que incitar o pulmão, o coração, o estômago para trabalhar, né? Vocês querem descansar, mas não podem. Vocês foram criados por Deus de forma perfeita para nunca se cansarem e nunca parar de trabalhar, né? Então, tem que ser fundamental é você comandar e ter gratidão, né? Geralmente, a gente só lembra que tem o pulmão, o coração, o estômago quando está sentindo alguma dor, né? Isso também é injusto, né? Então, você tem que diariamente, né? Estar grato com o seu corpo, com o seu coração, com o seu pulmão, né? Na hora da de agradecer, de mentalizar, de fazer a meditação, né? Não agradeça só as coisas materiais, físicas, visíveis, né? Mas agradeça teu pulmão, teu coração, teu estômago, né? É graças a ele que você se mantém saudável, né? E aí, também, quando ele estiver meio cansado, você tem que dizer, né? Tem que... Vocês são perfeitos, vocês são saudáveis, né? O rim, o coração foi feito para exercer aquela função, você fala, a função daquele órgão do coração, do rim, do estômago, do esôfago, né? Diz, você nasceu com essa perfeição, essa função, é perfeito para executar. E ela vai retornar a executar. As bactérias também se tornam nocivas, dentro do nosso corpo está cheio de bactérias, né? E a bactéria também é vida, né? Nasceu recebendo vida de Deus, não para parasitar, não causar dano. Muitos têm suas funções, ajudam na digestão. Se a pessoa que hospeda a bactéria tiver pensamento de ódio, ira, ira, etc., influencia a bactéria, né? Como você tiver com a pessoa do lado, mal-humorado, você sem querer capta a vibração. Ah, imagina a bactéria que está dentro de você, né? Se torna também raivoso, nocivo e começa a fazer coisas prejudiciais. Fundamental é gratidão, né? É a revelação divina da grande harmonia. Se tudo será teu amigo, se você tiver reconciliado com todas as coisas, nada poderá causar-te dano. Gratidão. Gratidão é fundamental. Se você tiver grato com todas as coisas, reconciliado, nada, absolutamente, nada vai poder fazer, vai querer causar-te dano, que vai ser teu amigo. Isso. A gratidão tem um papel muito mais relevante na nossa vida do que as pessoas percebem ou entendem. Ela praticamente é quase tudo na vida, tudo depende de ter ou não gratidão. Porque o oposto da gratidão é a insatisfação, a raiva, o ressentimento, que são sentimentos destrutivos. não ser dominado por medo, por preocupação de vírus, de bactérias, nessas coisas. Se você temer, será dominado pelo que temeu. Se temer a doença, será dominado pela doença. Se temer o vírus, a ilusão, será dominado pelo vírus, a ilusão. As bactérias, os vírus, não foram feitas para te prejudicar. Elas são vida comum, sei lá, uma barata, uma borboleta, são vida, um inseto, uma abelha, tem as suas funções. O que você não pode fazer é não dar poder a alguma pessoa ou algo ou a ilusão. Principalmente a dar poder à ilusão. A ilusão é pensamento do passado. ela não existe. É uma miragem do que você pensou no passado. Ela em si não é nada. Como é que nada pode te ameaçar? É você que dá poder, né? O seu medo, o seu temor dá poder às coisas que não têm poder. Ela se alimenta da tua energia do medo. o homem ou o vírus, né? Tem muitas pessoas que têm temor às outras pessoas, né? Que causar, pode causar dano, maldade. O homem ou o vírus ou qualquer coisa cuja vida depende do ar que respira, né? O ser humano, né? Ou qualquer homem. é bem fácil de comprovar isso, né? Pega um saco de plástico e enfia na tua cabeça cinco minutos o que vai acontecer, né? Você depende do ser humano, o corpo, depende de cinco minutos do ar que respira. E se ter poder, não tem poder, né? Por que que você vai temer o homem cuja vida depende do ar que respira, né? Que não tem poder algum pra fazer algo ou ser algo contra você. Simplesmente você tem que dizer você não vai fazer nada, você não tem poder. Aquele que tem poder não te permite fazer. Tem que ser bem claro, né? Você não tem poder, você não pode fazer nada. Aquele que pode tem o poder não te permite fazer. Ponto final. Não discuto. O único poder é Deus. O problema da humanidade é reconhecer dois poderes, né? Só tem um único poder, né? O único poder é Deus e Deus é a minha vida, né? Que comanda a minha mente. A minha mente é comandada por Deus. A mente, a minha mente, a mente de Deus é uma coisa única. A mente em si não tem poder nenhum. O que dá poder às coisas é a nossa mente humana pelo medo, pelo temor. Mas quando você disser quem comanda a mente é a vida de Deus que habita dentro de mim, você delegou todo o poder a Deus. Se ele permitir, ok, mas não vai permitir. Faça Deus seu aliado, né? Deus dá vida e faz viver a todos os seres vivendo. Deus que dá-lhes vida e fazeis viver, fazeis existir todas as coisas, né? Ele é o meu aliado, ele é quem comanda a minha mente, comanda o meu corpo, comanda o meu destino. O seu organismo, o corpo, não foi feito pelo cérebro, pela mente, pela inteligência humana. Quem criou e mantém o corpo é a força da vida, que é Deus que habita em nós, é o reino de Deus que está dentro de nós. É a ideia. Agradecer é reconhecer essa força vital. Quando você agradece alguma coisa, você reconhece. A lei mental diz que manifesta aquilo que eu reconheço. Quando eu agradeço a Deus, eu reconheço a Deus e pela força da mente, a Deus vai manifestar na minha vida. Por isso que quando manifesta a força vital, manifesta a saúde, a paz, a alegria, a felicidade. A mente é o comandante de tudo, comanda a saúde, a felicidade, a longevidade. A falta da saúde ou o sentimento de senilidade, né, ou a indisposição, não são de forma original, né, a falta dessas coisas. O normal é você ter saúde, longevidade, e se isso não está acontecendo, porque tem alguma coisa errada, né, e se algo errado, está na nossa mente, eu preciso corrigir as minhas, a forma de pensar o dia a dia da minha vida. Muito obrigado. correto.